O anjo vos abençoe, que mantenha sempre essa família unida, com muita paz, com muita felicidade. Agora eu peguei no flagra. O que você ia pegar? O que você ia pegar? Olha só, eu vou grudar no cabelo da Mariana. Eu vou grudar no cabelo dela. Vai aparecer um telão pra você, com todas essas mentiras que você tá com gordão. Tá, pastor? Gente, olha isso. Acabei de chegar em casa. Tá, Mariana. O pastor da Deep Web, da Shopee. E os meus pais. Eu não sei o que eles estão fazendo aqui, tá, gente? Eu já tô passando mal. A gente me deu até a tacadinha. Porque ela prometeu que ia pra nação, se ela ia fazer o quê, mas tá aqui, né, gente? Não sei o que ela tá fazendo, por nada, na minha casa. Que que é isso, gente? Que eu chego e ele tá pulando aí. É dança, é country isso? É dança country isso? E Mariana... Isso aqui. Isso não pode cair. Não pode não, Mariana. Igual a tua cara de sonso também não pode ficar aqui. Vocês têm que se levantar isso aqui. Tem uma energia ruim. Não pode tirar, não pode tirar. A energia ruim também vem de você, ó. Tô sentindo? Eu tiro essa energia ruim daqui. Também. Não pode tirar. Não, a gente vai pra tirar. Esse quadro. Foi bem? Oxi. Ô, gente. Isso aí... Tem que tirar. O que ele quer saber o valor, hein, mãe? Não pode ficar aqui. Pra que ele quer saber o valor? Não sei, cara. Pra que ele quer saber o valor? Sei lá. Quer saber o valor por quê, pastor? O valor do quadro te interessa? As pessoas abrem o olho. É. Isso gera energia. É, a inveja, né? Tudo pode gravar, gera energia ruim. Eu fiquei impregnada. Entendeu, Mariana? Não entendi, Mariana. Porque as pessoas olham tipo inveja. É. Glória! Abençoa mesmo. Gente, vai cagar, hein? Porra, meu Deus. O que é isso? Glória, meu Deus. Ele tem que tomar cuidado. Glória, pelo amor de Deus. Irmã, olhe com a gente. Não, tô obrigada. Eu vou só participar olhando. Tá bom? Você não vai participar. É. Não, mas aqui, deixa eu te falar. Não, segura aqui, pai. Agora eu tô entendendo. O quê? É, tô entendendo agora. Ô, pastor, acho que a Lohane tá no mistério aqui, ó. Parece uma palavra. Aqui na minha cabeça, pai. Uma palavra. Sério? Então fala, ó. É. Está repreendida. Já ouviu falar? Já. Já. Vocês dois. Que isso, Lohane? Não, não. Está repreendida. Meu Deus, tá repreendida mesmo. Meu Deus, gente. Não faz ser um pastor, não, amor. Que solução. Olha pra ela. Olha pra ela. Vai falar pra vocês? Mariana, olha pra ela. Ela tinha falado quando chegou que tava com o santo de renovo. Mas ela tinha falado. E ela tinha falado de você. Não, não quero não. Dela? É, ela tinha falado. Só de Deus. Se Deus quiser, ele dá. Até revelou, não foi, pastor? Sabe aqui, pastor? Manda ele parar de mim. Por favor, Senhor. Esperte essa equipe, pai. Eu quero saber, pai. Ajuda essas dinheiras. Jesus, liberte-se, pastor, pai. Converte eles. Vamos, 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 vamos. Perdoe ela. Vamos, vamos, vamos. Perdoe ela. Não tem a tração dele, não. Perdoe ela. Vamos continuar. Use aqui, pastor. Jesus, vai te ajudar. Perdoe, sim. Vou com o dinheiro que você quer dos outros. Você pode pegar o cartão do meu pai. Eu não quero te ver os dinheiros. É, dinheiro, sim. Pastor, use aqui, ó. Pastor, use aqui também. Gente, gente, eu tenho um anjo. Glória, né? Glória, subida escada. Mariana, seja louvada. Manda ele descer então. Deus, abençoa. Quando a gente pode ir atrás dele? Não. Vamos, vamos, vamos. Não, vamos, se ela falou que tem, tem, o anjo, eles viram um anjo. Não, não tem anjo. Eles falaram que tem. O estéreo está aqui embaixo, vocês vão embora. Você vai bloquear, você vai pagar preço. Você vai bloquear, o anjo está caindo para ir. Sei lá, o estéreo tem que está caindo para ir. Deus, abençoa. Eu não estou nem entendendo direito, mas você está querendo, deixa lá. Você vai ficar vendo o anjo. Quando fora do meu quarto, o anjo, vocês podem estar onde vocês quiserem. Anjo, né? Ficando fora do meu quarto, tá, o pastor mercenário? Vai lá, pastor mercenário. Vai, pastor mercenário. Não vai te atingir não, né? Não vai te atingir não. Glória. Gente, eu tinha deixado ele subir, entendeu? Eu estou ouvindo um negócio, não estou entendendo. Eu vim aqui para espionar dessa coisa. Eu não vou entrar, não. Eu preciso pedir com toda a vontade que Deus nos perdoe. Gente, o que é isso? Eu vou dar meus pais para orar. Eu vou dar meus pais para orar. Eu vou dar criança que faz chegar na pareja. Tudo que o presidente fez de ruim para vocês, para nós, para o povo. Oxi. Peça perdão por cada não que vocês disseram. Uma pessoa que precisava. Oxi, gente. Por cada coisa que vocês fizeram. O que você que está acontecendo aqui? O que você que está acontecendo aqui? Peçam perdão por tudo que a loa ali falou mal de mim. Oxi. Olha que engraçadinha. Olha lá como vai, gente. Olha lá. Isso. Rouba, Mariana. Eu te repreendo. Sai daqui. Deus, eu te perdoe, Deus. Não. Estou repreendendo. Estou sofrendo aqui. Não, não é, Ju. Estou repreendendo, Mariana? Estou repreendendo. Estou repreendendo. Estou repreendendo. Estou repreendendo, Mariana? Como é que tu repreende? Mostra aqui como é que você faz para repreender. É abrindo. Ela estava abrindo. Abrindo ali, procurando coisa para roubar, né, Mariana? É. Era assim. Vai mentir? Eu peguei alguma coisa? Não achou. Não achou. Porque abriu do fio, né? Ainda é burra. Ainda é burra. Calma, Jorge. Calma o que, mãe? O que foi? Não, não é louco, pai. Meu pai está ficando em mal. O que foi? Esse pastor não bate bem rápido, gente. Esse pastor está ficando maluco. Está capimpo dessa ideia. Gente! Vamos embora de uma tecada. Vocês estão querendo roubar. O anjo, o anjo, o anjo. O anjo, vai descer as escadas. O anjo. O anjo, vai descer as escadas. É. Vou não. Vamos, vamos. Mas é papo de maluco. Vou não, pai. É papo de maluco, gente. Eu vou contar pra vocês. Estava aqui, o anjo estava aqui. Quando eu mandei embora, o anjo montou descer. E a desculpa deles ia falar anjo, anjo, anjo pra tudo. Agora que ela está querendo roubar, eu não vou ser idiota não. Olha aqui. Vou contar só pra vocês, tá? O que eu vou fazer agora. Vou deixar eles à vontade. É grande aspas. Porque agora eu preciso pegar eles no flagra, gente. Eu preciso pegar eles fazendo alguma coisa de verdade. Porque aí não vai ter como falar que é anjo, que é revelação, que não é nada, entendeu? Vou fingir que eu deixei eles em paz e vou ficar aqui, ó, só nos cantos observando o que eles estão fazendo. Juntos e só. Gente, eles estão aqui no quarto. Que o anjo vos abençoe. Que mantenha sempre essa família unida. Com muita paz, com muita felicidade. Muita amor nisso. Glória. Glória a Deus. Agora eu peguei no flagra. Agora eu peguei no flagra. Peguei no flagra, mexendo aqui, ia pegar o quê? Carteira? Não, estava ouvindo. O que você ia pegar? O que você ia pegar? Olha só, eu vou grudar no cabelo da Mariana. Eu estou falando sério. Eu vou grudar no cabelo dela e ela vai te falar o que ela está roubando. O que ela está fazendo? Está roubando. 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 Eu não peguei em nada. Eu não peguei em nada. Não. Pastor, estávamos fazendo aqui um mentirão, tá? Que num grande dia vai aparecer um telão pra você com todas essas mentiras que você está concordando, tá, pastor? Meu tio é exigir tudo, mãe. Permite, pai. Está repreendido, irmão. Está repreendido o quê, pastor? Está repreendido. O que está repreendido, pastor? Nós nunca fizemos nada do que você está acusando a gente. A gente veio aqui pra ajudar vocês. Tu é santo, pastor? Eu vim aqui ajudar vocês. E aí? Você fica aqui me recriminando? Você fica aqui... Santo até onde eu sei, só precisa do céu. Aqui na terra não tem ninguém que é santo, não. Se você pegar alguma coisa, eu tinha pegado. Ela não pegou ainda. Ela está ungindo. Ela está ungindo as coisas. Aqui, Nanda, aqui, ó. Ó, ó. Ó, eu fiz a sua olhada, ó, Mariana. Não me engana, não. Ela concordou. Ela estava ungindo tudo ali, Lorraine. É, pai. Ó, o anjo subiu. A gente não tem mais nada pra fazer aqui. Agora o anjo subiu. O culto já pode ser encerrado. Amém. Do nada o anjo subiu agora. Amém. O culto já pode ser encerrado. Não, pastor. Vamos, tira uma palavra pra mim, pastor. Tira uma palavra pra mim. Tira uma palavra pra mim. Posso abrir aqui assim? Mas assim, tira a palavra assim, né? Que sabe? Juízes. Isso. O que ele fala, juízes? O que ele fala, juízes? Ajude as pessoas. É bom tirar uma pra você também, pastor. Vamos ver o que que fazemos aí. Não, eu tinha uma reina, Lorraine. Profecia contra o Filisteu. Filisteu. Nem precisei. Tamo aqui. Não. Tá arrepentido. Filisteu. Ó, o pastorzinho que te trouxe aqui, rapaz. O que é Filisteu, pastor? Tu deve saber. O que é Filisteu? O anjo já subiu. Vamos. Não, subiu não. Tá aqui agora. O que é Filisteu, pastor? O que é Filisteu, pastor? Obrigada. Já acabou. O que é Filisteu? O anjo já subiu. Pastor. Não, pastor. Muito obrigado. Pastor, não pode sair assim na casa não, tá? Isso aí não traz bem. Ele vai embora assim, tá louco? Mas ele falou que já acabou o público. Vamo aqui. Que eu tô acusando, pastor. O tempo todo que eu vim aqui tentar ajudar vocês. Então, tanda aqui, pastor. Tanda aqui com a gente. Vai, Lorraine. Calma aí. Mais uma música pro pastor. Mais uma música. Gente, calma. Essa carta pegou fogo e o quê? Eu não vim aqui pra cantar. Essa ele não sabe. Essa ele não sabe. Essa aqui ele vai saber, ó. Que é a antiga. Remove a minha, pastor. Remove a minha pedra. Pronto. Aí, viu? Pronto. Essa ele conhece. As antigas ele conhece, entendeu? Lorraine, você pegou. Lorraine, eu ganhei ela. Como é que fala uma da Bruna Carla aí pra ele cantar, que ele vai saber. Você pegou ela no gino, eles não estavam mexendo em nada. Ela estava assim, ó. Abençoa, senhor. É, abençoa. Tá bom, Lorraine. Então, por que ela foi mexer lá com essa bolsa aqui? Por que ela não pegou essa bolsa? Porque isso aqui é óbvio que você vai perceber. Ah, não quero que não, Lorraine. Ela queria uma postura. Olha a cara dela, gente. Tu acha que ela está liberta? Ela está na cara dela. Ela está com o cara te julgando pra você. Me julgando isso, né? É, te julgando o que você está fazendo. Mariana está liberta. Mariana está liberta. Aquilo que aconteceu é passado. Você que não está na postura liberta. Mas vem cá, pastor. Eu estou liberta há muito tempo. Ô, pastor. Pastor. Eu estou liberta há muito tempo. Ô, Lorraine, agora uma coisa eu tenho que falar pra você. Eles entraram aqui e falaram que esse sapato aqui, gente, é do maligno. Pode levar. Dá pra ele, amor. Não, por que é do maligno? Ele falou que era do maligno. O pastor falou. É o ser. Por causa das pedras. Quando há uma na cabeça dele, ele vai ver que é do maligno. Ele falou que é do maligno, amor. Não, se compara com o Diego é abençoado. Tem muita energia, sabe por quê? Tem muita energia porque é olho gordo. As pessoas olham. O seu, né, pastor? Não. Então é melhor esconder, amor. Não, mas ele falou que ia levar pra igreja pra orar. Não, é melhor esconder. Ouviu, Lorraine? Mas você não falou que ia levar pra igreja pra orar? É melhor esconder. Se ele tem que libertar, eu trago de volta pra morrer. Não, esconder de todo mundo. Esconde dele, esconde. Com certeza esconde. Eu vou esconder. Vou deixar escondido isso aqui. Pode esconder. Pode deixar aqui em cima. Vamos lá também, lá, pastor. Láve. Vamos. Eu cansei de ser a contada do gato até o momento. Mas obrigada, gente. Vamos descer. Vamos acompanhar vocês. Vamos acompanhar eles só. Cuidado, que se você agromper com o seu agora, vocês não são bem, não é? Que Deus salve essa menina. Que Deus te salve, tá, pastor? Não te esconder. Que o senhor seja liberto das suas tramas, do exterior, do mercenarismo. Que o senhor seja liberto. Viu, pastor? Que você ainda vai ser liberto, amor. Ele nem precisa falar que o senhor tem que ser liberto. Você precisa de libertação. Mas principalmente a Mariana e o pastor da Shopee. Eu também preciso. Eles precisam. Pastor da Shopee. Da Shopee. Eu falei da Deep West, mas eu te coloquei. Eu falei, não, o Shopee tá melhor. Calma, Lohani. Tá bom, gente. Obrigado pelo culto e vai com Deus, tá? Obrigada. Obrigada, vai com Deus. Paz. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz. Paz do Senhor. Paz da sua família. Paz. Paz da sua filha. Paz da sua filha. Amém. Amém. Pronto agora. É o homem. Só a filha da sua filha. É, tá bom. Ou você vai encontrar o homem de Deus assim. Homem de Deus, grande. Tchau, tchau.